Olá pessoal, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Ai, que lindo! Isso aí, pessoal. Gravem as histórias com eles, postem no TikTok, a conta já tá lá. Beleza, obrigado. A gente tá doido pra ver ele. E aí, vocês vão falar um pouco sobre Open Hardware, né? Isso aí, como Open Hardware pode impactar na educação. Ótimo, ótimo. Eu vou deixar a palavra com vocês, pra vocês se apresentarem um pouquinho, contar um pouco da história de vocês e da história de como vocês chegaram pra fazer essa apresentação aqui, tá bom? Obrigado, Letícia. Obrigada, tchau, tchau, pessoal. Tchau. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa palestra aqui, como o Open Hardware pode impactar na educação. A gente vai falar um pouco aqui da parte da educação, talvez não é o assunto aqui da trilha, né? Mas essa oportunidade aqui, que foi dada a nós, a gente agradece bastante à Latino Air, principalmente em nome do Marcos Sirico, né? E toda a sua equipe e as pessoas que estão aí fazendo esse evento maravilhoso. Foram três dias aí incríveis, né? Apesar da gente estar longe, né? A energia, ela, da Latino Air está presente e a gente conseguiu aí conversar com pessoas novas e também rever os amigos, como o Marcos Egito, que já tá aqui presente. Então, fica aí nosso agradecimento e os parabéns aí pelo evento. Então, eu sou o Fábio Souza e a Diana Santos, casal Franzininho, né? Como chamam. Se vocês quiserem baixar essa apresentação, usar ela como referência ou adaptar para algum material que vocês quiserem, está disponível aqui no GitHub. Então, é só entrar nesse link e baixar. Acho que eu ainda não subi essa aqui exatamente, mas ela já vai estar disponível daqui a pouco. Vou fazer o comite lá. Então, eu, Fábio Souza, eu sou formado em engenharia elétrica, só para ter um pouco aí da nossa experiência. Eu atuo como professor e também sou maker de nascença, né? Então, isso já está no meu sangue desde quando nasci, acho que já nasci fazendo alguma coisa. E hoje eu estou aí à frente do Embarcados, então, um projeto onde a gente incentiva a população brasileira, mas é mais um conteúdo mais técnico, né? Então, quem já está na área de tecnologia energia voltada para sistemas embarcados, seja técnico, engenheiro ou entusiasta, a saber as notícias e também aplicações aí da área. E o outro projeto que a gente está à frente, aí a Diana está junto também, Franzininho, que é um projeto aí que visa, dá capacidade para as pessoas na área de eletrônica e programação. Então, a gente vem com essa proposta. Bom, boa tarde, pessoal. Eu me chamo Diana, aí está o meu About Me, caso vocês queiram se conectar. Eu sou formada no Técnico Informática e atuo como professora de Informática. Sou instrutora de cursos online, estudante de Pedagogia e faço parte aí do projeto Franzininho, que a gente vai falar mais à frente, tá? Então, eu venho com essa pegada de ensinar, né, Informática para as crianças e adultos. E aí, eu vi a possibilidade de eu unir tanto a tecnologia, porque aplicando com o projeto, né, Franzininho, os dois se encaixam perfeitamente na minha apresentação, né? E aí, já falando de Franzininho, eu já vou dar início aqui. O Franzininho, né, nada mais é que um projeto que incentiva as pessoas através da tecnologia, né, da mão na massa, do faça você mesmo, né, essa cultura maker. E a gente também, aí, tem diversos kits pedagógicos, né, abertos. Então, a gente tem o Franzininho, que é uma placa mais voltada aí para a mão na massa mesmo. E tem outros kits, né, como, por exemplo, o Franzmake, que é mais voltado, né, o Franzininho é mais voltado para o Técnico em Eletrônica e Engenharia, mas aborda também o público infantil, né, mas não é a precisão dele. Mas a gente veio desenvolvendo outros kits, como, por exemplo, o Franzmake, ele ainda está em andamento, mas a gente já consegue trabalhar mais com as crianças, né, que eu já enchi o saco do fai para ele fazer esse Franzmake, porque eu queria fazer a aplicação com o Scratch, tá? E aí, a gente vem com essa pegada, né, de estimular as pessoas, né, de estimular as crianças o pensamento computacional, e também o compartilhamento, né, a colaboração de você compartilhar o seu projeto, tanto no Franzininho Dye, que você compartilha esses projetos, né, feito ali com as aplicações, né, como, por exemplo, você acender uma luz, uma lâmpada, né, ou, no caso do Franzmake, já fazer a aplicação com as crianças, né, que você pode envolver o kit Franzmake, que é você fazer a aplicação lá na programação no Scratch, mas também fora, né, então desenvolver ali a criatividade da criança para desenvolver materiais ali físicos, né, para eles não só ficarem no computador, né? Isso aí, recentemente a gente lançou uma nova, uma evolução do projeto, tá? A gente anunciou na palestra que rolou quarta-feira, na palestra da Diana, sobre o Franzininho, então eu fico com o convite também para quem não assistiu, dá uma olhada lá, que tem bastante novidade no projeto. E aí, só para terminar a parte aqui do Merchan, o Embarcados, então eu fico com o convite também para quem se interessa nessa área de eletrônica, sistemas embarcados, IoT, dá uma passada no site, que a gente tem conteúdos todos os dias, e os conteúdos também são abertos, disponíveis aí para a comunidade brasileira. Então, antes da gente falar um pouco do Open Hardware, como ele pode impactar a educação, vamos falar um pouco do movimento maker, né? Então, essa palavra maker, hoje ela está bastante em evidência, né? E apesar de não ser nada novo, né, as pessoas dentro dela já têm essa parte maker, inclusive a gente, né, vamos traduzir a palavra maker, fazer, a gente faz, né, tudo, né? Então, a ideia dessa cultura maker, né, ele veio aí mais também com um viés um pouco comercial, mas também que estimulou que as pessoas tivessem acesso a ferramentas, então o movimento maker, a cultura maker, né, sei lá, mais ou menos em 2005, com o advento aí da internet, as pessoas conectando, então, a ideia é essa, e traz um pouco aí do yourself, que é faça você mesmo, então você pôr em prática ali suas ideias e construir e resolver problemas de uma forma fácil. Então, é criação e facilita bastante hoje, a gente tem acesso à internet, né, então a ideia aí é que a internet, ela facilite esse compartilhamento de conhecimento. E aí, só para exemplificar, todas as áreas praticamente aí são makers, então não necessariamente maker, quando a gente olhar, são placas eletrônicas, são impressoras 3Ds, né, artefatos mais tecnológicos, né, mas sim, um próprio, você fazer uma cerveja, você fazer uma comida, você fazer alguma coisa desse formato também é maker, então artesanato, então são diversas áreas. Inclusive, o Marcos Egito, que está aí, ele nos presenteou com um caderno que ele fez ele mesmo, então isso também, né. Então é algo bem bacana, então a gente pode fazer, né, e fazer adaptações em presentes, como o Marcos Egito deu um presente customizado, então a ideia do maker é isso, então se a gente for olhar a história da humanidade, o homem, né, ele é maker já de sempre. Mas todo esse movimento maker, essa, né, vamos dizer, popularização, ela proporcionou que pessoas que não têm acesso a ferramentas, hoje podem acessar essas ferramentas, né, seja ela na sua casa, se tiver um poder aquisitivo que possa comprar, ou seja ela no espaço, então impressoras 3Ds, portadoras lasers, componentes eletrônicos, placas eletrônicos, o Marcos Egito faz cerveja, é isso aí, placas eletrônicas, robótica, e isso ele foi, né, ocupando alguns espaços, inclusive chegou na escola. Então a gente tem um exemplo aqui da Diana, que ela vai contar para nós aqui, sobre, né, esse contato dela com essas máquinas e ferramentas. É, faz pouco tempo que eu comecei a mexer com essas ferramentas, porque no meu curso técnico e na vida em si, eu nunca mexi nessas máquinas, né, então tive contato pouco tempo, e as crianças do século XXI estão tendo esse contato, né, com mais essas ferramentas, né, sem ter medo de mexer nelas, porque então a gente está dando oportunidade delas mexerem com essas máquinas, e a gente teve a oportunidade de participar da residência hacker, e lá tinha uma cortadora laser, que para mim foi a melhor, a melhor ferramenta que eu trabalhei na minha vida, porque eu estava trabalhando com software livre, né, em Xscape, e aprendi muito, né, de utilizar ele integrado aí com a cortadora laser, né. A 3D, assim, eu não gostava muito, porque demora muito no processo, né, às vezes leva até um dia, mas a cortadora laser já vê o resultado na hora, então isso para as crianças, elas desenvolverem alguma coisa no software, e já vê ali que elas mesmas criaram, né, que seja uma aplicação de uma atividade pedagógica, né, e aplicar isso aí dentro dessas ferramentas, nossa, é show de bola, as crianças adoram isso. É, e ela como professora, ela conseguiu, né, criar materiais ali para, de uma forma, vamos dizer, acessível, para usar em sala de aula, em oficinas, né, em atividades, com os alunos de uma forma, assim, bem bacana, então fica até um acabamento legal, e mesmo ela não tendo uma cortadora laser, né, própria, ela pode, então, contratar um serviço, seja num FabLab, que é um espaço bem comum, mas hoje também tem Makers Space, inclusive tem pessoas, né, que hoje já prestam serviços de corte a laser, né, cortando o MDF, o acrílico, então, isso proporcionou que a gente, né, que não, né, não tenha, né, não pode ter, porque às vezes a gente mora num apartamento, né, ou não tem poder aquisitivo, né, não pode ter uma máquina desse porte, mas a gente pode ter acesso de uma forma acessível, porque antigamente somente instituições que tinham, né, centro de pesquisa ou indústrias que tinham essas máquinas, então hoje ela está acessível para a população. Já está mais acessível, é, e eu digo uma coisa, não é porque você não pode ter um espaço desse, você não pode acessar um espaço desse, que você vai deixar de fazer, você pode se basear em vários outros projetos, por exemplo, esse daqui eu fiz rapidamente, ele está bem mal feitinho assim, mas eu fiz com papelão, né, então eu utilizei aqui o papelão, o palito de sorvete, para fazer essa, como eu posso dizer, essa aplicação aqui para a Latino Air, mas nem por isso eu, não é porque eu não pude ir no FabLab, que eu vou deixar de fazer, então eu utilizei aqui papel, né, papelão, e um palito de sorvete, e aí eu utilizei o servomotor, e a nossa plaquinha franzininha, então a gente tem que se virar nos 30 com as ferramentas que a gente tem em mãos. Isso, isso é uma grande vantagem aí para quem está na área de educação, né, porque tem hoje ferramentas para criar aulas mais empolgantes, né, então na educação a gente vai incentivar, então com essas atividades makers, né, esses materiais, o trabalho colaborativo, né, trabalhar um pouco aí com a tentativa e erro, autonomia para o aluno, né, fazer suas aplicações e customizar da forma, né, que ele achar mais interessante, né, ele vai aprender a errar, né, e consertar, vai ter umas atividades mais lúdicas, né, que vão envolver mais o aluno e vai introduzindo os conceitos e competências e habilidades, a experimentação, então a ideia da atividade maker, né, unindo aí com outras metodologias, metodologias ativas, é estimular toda essa criatividade, né, e deixar as aulas mais empolgantes, não necessariamente uma aula, vamos dizer, de que é voltada para tecnologia, né, já é formatada para isso, mas pode ser uma aula de história, uma aula que, de português, que não necessariamente, né, o professor usaria um material desse, mas hoje ele tem, ele pode montar uma aula mais interessante usando esses materiais, tá, então a gente, com isso e alinhado à BNCC, você consegue, né, o professor consegue desenvolver as habilidades e competências aí, conforme o esperado, né, então a ideia é essa. E aí, o Open Hardware. Espera só um minutinho. Ah, e falando ainda, dando continuidade aí nesse movimento maker na educação, né, tudo isso daí que o Fábio citou dessas atividades, né, de dar autonomia ao aluno, atividades lúdicas, né, a gente está trabalhando, isso daí se encaixa na Base Nacional Comum Curricular, né, BNCC, que vai trazer, né, vai estimular a criança no pensamento crítico, pensamento criativo deles, né, que entra ali a parte de estimulação, da empatia, de compartilhamento, então a gente consegue unir não só a tecnologia em si, mas as atividades, né, que a gente proporciona. Por exemplo, né, numa atividade que você queira trabalhar matemática, a gente vai pegar o caderno e vai aprender ali com tinha, não, vamos utilizar de uma forma que a gente possa, por exemplo, pegar a régua e tirar medidas, e aí nessa medida a gente faz uma soma, multiplica, enfim, para a gente estar trabalhando com essas crianças de uma forma mais lúdica, né. Então, nesse caso do pinguinzinho, né, a gente poderia estar trabalhando com uma obra de arte, então vai estar aí, arte, tecnologia, vai estar trabalhando também a matemática, né. Nesse caso aqui, eu não sei se vocês chegaram a ver no início, eu vou ligar aqui novamente, que o Tux, né, opa, peraí só um minutinho. Já corrija na hora. Soltou o fio aqui. Então, que tá vendo, tem esse movimento do servomotor, então o que a criança vai aprender? Ela vai aprender ali o mecanismo, né, ela vai aplicar o conceito de matemática, né, da rotação, então aborda artes, aborda matemática, aborda tecnologia, então isso que é bacana do movimento MAKE. É, e também desenvolver as outras habilidades socioemocionais, que também são muito importantes, né, para a formação, não só a parte técnica, então é muito legal, e o professor consegue, com essas atividades, desenvolver, assim, essas capacidades de uma forma bem bacana. Então, a gente vai falar um pouco aqui, como, o que é o Open Hardware, e depois como ele vai ajudar em todo esse processo, né, então, com projetos compartilhados, né, a gente vai ter a comunidade, as escolas, colaborando em comum, né, de projetos que possam, né, ajudar ali a sua, como vamos dizer, aquele ambiente, e também, a escola, a comunidade, isso pode ir crescendo, né, então a ideia é essa. A forma colaborativa pode ser bacana, porque você pode envolver pessoas de idades diferentes, né, para o mesmo projeto, colaborando e desenvolvendo, isso também pode ser algo interessante, então, a colaboração entre o aluno e o professor, o professor já não é mais o centro, né, do desenvolvimento, mas o aluno, ele está ali em parceria com o professor, para resolver aqueles problemas, engajamento da comunidade, então você pode trazer os pais, né, a comunidade ali, ou um outro, o irmão de um aluno que está ali, também está interessado a participar, isso também é bacana, e aí a ideia também de estar aberta, que você pode reduzir materiais, então a ideia é você trabalhar com, não depender de alguém que vai fornecer, mas você pode fazer através com os materiais que você tiver ali, orçamento para comprar, então, você não vai ficar somente preso a soluções que já vem empacotada por uma empresa, mas o professor pode dar o seu toque conforme a necessidade ali de cada classe, cada aluno. Tá, mas o que é esse Open Harder? Eu vou deixar lá o meu projeto disponível para todo mundo ver? Não, a ideia é que você vai disponibilizar a documentação para construir aquele material, aquela atividade, para que qualquer um possa estudar, né, qualquer um possa modificar, se quiser, construir, baseado naquele projeto, possa distribuir também, então, passar para outras pessoas aquele projeto para que elas possam fazer também, então, o projeto não fica limitado, é somente aquele espaço que fez, né, outras pessoas podem ter acesso, e aí até modificar, construir em casa, e até mesmo, né, se isso for interessante, por que não, né, criar, né, dependendo desse projeto, se for bacana, por que não essa comunidade criar e vender, né, esses projetos? Então, o projeto Open Hardware, ele tem essas liberdades, né, então, até a gente coloca assim, esteja emocionalmente preparado, então, muitas empresas, né, quando lançam algo, pensa que o seu produto é único, que ninguém pode copiar, então, tem essa questão de patente e tal, mas a gente vê que hoje, os modelos de negócio já não, não é mais o hardware em si, que é a questão, então, você pode ter o seu projeto copiado e vendido, então, existe a associação, mas fica aí o convite também, para quem não viu minha palestra, eu falei especificamente sobre o que é Open Hardware, tá? E essas liberdades aqui, se vocês forem analisar, elas são muito boas para a área de educação, né, porque você não vai deixar nada restrito, você não vai deixar restrito ali para somente os alunos, mas isso pode ser expandido, pode deixar que outras pessoas tenham acesso e contribuir, então, a ideia é a gente ter materiais abertos para todos, existem algumas iniciativas já, globais, como o Structables Key, faz uma curadoria de projetos, na verdade, todo mundo pode publicar ali, mas eles colocam até umas tags, inclusive, se é um projeto para ensinar, eles têm uma categoria que já seleciona, tá? Então, isso ajuda, e aí, outro, outra, né, outro exemplo aqui que a gente vê, que é bem bacana, é o Thingiverse, que é um repositório de projetos 3D, que também servem aí para auxiliar, todo esse processo de compartilhamento de hardware, vamos dizer, né? Então, como que a gente pode aproveitar tudo isso na educação, né? Então, a gente, a gente deixa aqui um incentivo para, principalmente para professores, instituições, que documentem os seus projetos, né? E deixe ele de uma forma acessível para que, principalmente, os alunos ali da escola tenham acesso, né? Então, os alunos aprendem, né, documentar, deixem ele disponível, hoje não é difícil você documentar um projeto, seja ele, vamos dizer, num blog, um site, que já tem sites para publicar, né? Mas, isso possa, que outras pessoas possam usar esse projeto como base para criar. Pensando nos professores, a gente pode ver que isso pode ser um aliado para que os professores contribuam entre si, para que, na hora que ele for produzir uma aula, ele já tem uma base, né? A gente sabe que muitos professores, eles não têm, né, toda essa parte de, desenvolvido na sua área, como a Diana falou, não teve essa capacitação técnica no passado, então, algumas ferramentas, né, eles podem sentir um pouco de dificuldade, mas se já tiver uma instrução, alguma coisa, é algo que ele pode usar como base, até orientar os alunos a usarem essas ferramentas, a partir de outro tutorial, algo que está disponível, que outro professor fez, já validou, e isso vai ficando cada vez melhor, porque a partir do momento que vai sendo feito com mais pessoas, essa experiência vai ficando cada vez melhor e mais aplicada. Então, o nosso incentivo é esse, assim, em relação a publicar o Open Hardware. Aí a gente fala, o que é Open Hardware, né? A gente mostrou ali a Franzininho, que é um projeto de eletrônica, que é Open Hardware, mas não necessariamente, precisa ser um projeto de eletrônica, né, que é difícil de fazer, mas uma simples prateleira, igual essa aqui, que eu coloquei em meus livros, ela pode ser um projeto disponível, para que outras pessoas se baseiem, né, a partir daquele projeto que está aberto, para fazer o seu. Pode até modificar, ou pode simplesmente só reproduzir. Então, a ideia é essa. Então, esse grande material, esse acervo de materiais disponíveis, ele vai facilitar aí que as pessoas, né, principalmente os professores, aí também a gente deixa também o incentivo que esse material vá para os pais, porque ficar somente na escola, né, às vezes não dá aquele efeito. É legal levar para casa. É, tem que unir a escola, os professores, os alunos, né, que é o que a gente está vivendo hoje, né, os professores, eles estão auxiliando os pais a darem aula para os seus filhos, né, então, tem que estar essa união de escola, aluno e professor. Então, a gente imagina assim, hoje a internet está bem, está bem disponível, né, apesar de a gente ter algumas dificuldades, né, de conexão ainda no país, mas, a partir da gente fazendo aos pouquinhos, a gente deixando esse grande material, disponível, isso vai ser bacana. A gente vê, tem bastante gente, hoje é fácil a gente tirar uma fotinha ali no Facebook, publicar, mas, se a gente conseguir deixar uma documentação, né, explicando um pouco mais, onde comprar, isso vai gerando mais valor, e quem sabe, né, a gente está aqui em São Paulo, mas eu posso ajudar alguém lá, lá no Norte, Nordeste, ou vice-versa, né, a gente vê muitos casos também, da gente pegando experiências de pessoas que publicaram, no Nordeste, replicando, então não tem mais barreiras, né, e isso depois, lógico, a gente tem a barreira da língua aqui, mas a gente pode expandir isso para a América Latina, para o Brasil, para o mundo, né, então, esse incentivo, assim, que a gente fala, dá um impacto do Open Hard, a gente acredita muito, que essa colaboração e materiais abertos, ela vai facilitar, né, e vai ajudar nesse processo, então, deixar as crianças, é, doidas para ir para a escola, porque vão fazer, é, atividades bacanas, mas que elas também, é, continuem essa atividade em casa, ao invés de fazer outra coisa, né, elas pensarem, saem do WhatsApp, é, WhatsApp, internet, ou mesmo coisas mais, né, que possam prejudicar ela, né, a gente deixa, esse incentivo, então, é, só para deixar como exemplo, eu, felizmente, né, eu tive acesso a ferramentas, né, quando eu era novo, meus pais sempre moraram em chácara, né, e nas chácaras, né, o patrão sempre tinha ferramentas, né, porque precisava cuidar da chácara, então, serrote, serra, martelo, prego, então, essas ferramentas, elas me ajudaram bastante, então, nas feiras de ciências, eu, 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 gostava da feira de ciência, porque eu ia montar alguma coisa, ia martelar, ia cortar, então, isso me desenvolveu bastante, e até isso, foi um dos motivos para que eu escolhesse, eu escolhesse a área de engenharia, então, é um, um, um incentivo, assim, na verdade, a gente, é um incentivo, a gente está junto, na, na comunidade, né, nós, nós estamos mais no lado da comunidade, contribuindo para a escola, mas, é, é isso, então, a gente deixa o convite aí para os professores também, se tirarem dúvidas com a gente, e o projeto Franzininho está aberto para isso, projeto totalmente colaborativo, está disponível, tem o site aí, é, e tem bastante material disponível, tem bastante coisa. Hoje, agora, a gente está começando uma série de vídeos com aplicações com Franzininho, né, mas, eu estou preparando um outro material voltado aí para, para a BNCC, então, vai estar mais possível aí perto dos professores, né, porque até então, o Franzininho é mais para o público de engenharia, de técnico, mas, eu quero também trazer os professores para utilizar o Franzininho, nem que seja uma aplicação simples, porque a gente sabe que o Franzininho, ele é limitado, que não é um super Arduino, né, mas a gente consegue fazer aplicações legais, então, a gente está alinhando isso daí a BNCC, e eu acho que vai ser bem bacana, então, mais para frente vai ter novidades aí, né, isso, e aí fica aí como também referência, se vocês quiserem, ah, como que vocês fizeram a documentação, pergunta para a gente, a gente usou ferramentas abertas e disponíveis, então, é, a ideia é essa, então, a escola, imagina a escola lá, tem um blog onde todos os projetos, é, estão disponibilizados, aí isso vai crescendo, né, é, lógico, tem que ter alguém ali na frente, ou um grupo, mas, pode dar como atividade para os alunos, né, os alunos que já são mais engajados na parte de tecnologia, ó, vamos criar um blog para a nossa escola, né, e aí já linkar, então, vamos aproveitar, tem recursos hoje para mim, para fazer, para fazer, vídeo, né, então, a gente, utilizar as ferramentas digitais, então, a gente pega os alunos do ensino médio, faz eles programarem o site, enquanto as crianças, elas criam os projetos, e une, tudo junto, e várias matérias, de várias séries, a gente consegue, é, até mesmo um pai, que está lá também querendo contribuir, né, os pais são doidos também, tem alguns, né, que eles apoiam muito, né, essas iniciativas, eu acho muito válido, unir escola, pais, e as, claro, as crianças, os alunos. É, e deixar os alunos se divertirem. É, acho que deu o nosso tempo. É, a gente está aqui, então, fica o nosso contato, tem aqui, eu deixei o meu contato, a Diana deixou também lá no início, e o Franzininho, é, e a gente fala, a gente, assim, o que a gente faz é nada novo, a gente tem inspiração, e uma delas estão aqui, né, a gente já viu os comentários delas aqui, é, Marcos Egito, a Marta, casal super top, o grande mestre ciríaco, né, então, essas pessoas também estão fazendo um trabalho, né, excelente, que inspiram, então, a ideia é essa, a gente sabe que nosso país tem bastante dificuldade, mas, a gente hoje, com nossa, né, contribuição da comunidade, a gente pode, né, com essa força da comunidade, fazer coisas que talvez se fossem esperar de alguém, né, para fazer, né, se a gente for falar da outra parte do Brasil, que às vezes atrapalha, a gente vai demorar muito, então, a gente começa já a fazer, vamos fazer, vamos mudar a nossa realidade, vamos incentivar, dar inspiração para que as crianças vejam que tem futuro na tecnologia, tem futuro na área que elas escolherem, e aí, a gente pode mudar, né, aos pouquinhos aí a nossa realidade, e é isso. Obrigado, pessoal, por todo mundo que está participando aqui, é uma grande honra aqui, estar na Latino Air, é, sempre, é inspirador, e esse ano, apesar da gente não ter, né, o presencial, a gente, olhando pelo lado positivo, a gente tem... Essa energia da impressão que está todo mundo junto aqui. e além disso, por exemplo, agora mesmo, está rolando palestra que eu estava querendo assistir, se fosse presencialmente, eu não ia poder assistir, e até mesmo vocês que estão participando, assistindo aqui, eu mesmo, no dia da palestra do Marcos Egito, eu não pude assistir na hora, mas o legal que ficou gravado, eu vou poder assistir depois, e também eu posso, né, parar, ver os pontos com mais calma, e até depois conversar sobre os pontos, Então, a gente agradece muito a Latino Air, a toda a organização, por esse, colocar esse evento de pé, a gente sabe que não foi fácil, e foi sucesso. Parabéns mesmo aí, todo mundo, a todos os voluntários que deram suporte, e todo mundo que está participando aí, nesse ano difícil aí, mas, vamos juntos, vamos vencer, pessoal. Isso aí, pessoal. Grande abraço a todos, até mais, pessoal. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigada, meninas, tenham um bom dia, e a gente se vê ano que vem, na Latino Air presencial. Assim, eu quero camiseta. Eu também. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Então, pessoal,